Tem 10 processos 48.514.65.2014.87. Recurso administrativo interposto pela companhia Luz e Força Santa Cruz S.A. Em face do alto de infração 342 de 2011, lavrado pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado de São Paulo, em decorrência de fiscalização acerca do cumprimento das metas do programa de universalização. Diretor relator, doutor José Jorosa. A Arcesp realizou a ação fiscalizadora na Santa Cruz, em 21 a 25 de 2 de 2011, com o objetivo de verificar o cumprimento das metas do programa de universalização e dos procedimentos de atendimento ao pedido de ligação, além de subsidiar o processo de revisão tarifária no cálculo do índice de retor tarifário. Foram registradas quatro constatações, três não conformidade e três determinações, constando o relatório de fiscalização encaminhado à empresa. A Arcesp, em razão de terem sido confirmadas irregularidades e consideradas insatisfatórias as alegações apresentadas, entendeu por comprovadas não conformidade e decidiu pela instauração de processo punitivo em relação à não conformidade N1 e N2, com a emissão de alta inflação e aplicação de multa no valor de R$ 7.509,77, sendo as infrações enquadradas no inciso 4º do artigo 4º da resolução 63. A Santa Cruz apresentou recurso administrativo solicitando reconsideração da decisão, seu encaminhamento para a instância superior ou envio para a ANEL. A Arcesp, em seu juiz de reconsideração, decidiu pela manutenção do valor da multa não eximina condicionário do cumprimento da determinação 1 a 6 em 120 dias, após a decisão final administrativa desse processo, enviando a seguir para a apreciação da ANEL. O sorteio realizado em 24 de março foi designado relator do processo. É o relatório. É a Procuradoria. Trata-se aqui de recurso em face do alto de infração 342 de 2011, lavrado pela Acesp. A Procuradoria opina que pela manutenção do alto de infração em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Preliminarmente, esclareço que o recurso merece conhecimento por ser tempestivo. Apresentamos a seguir o quadro descritivo das não conformidades apenadas, conforme apresentado na exposição de motivo ao alto de infração. Então, a AN1 refere-se a inobservantes em 43,94 pontos percentuais dos processos verificados, do prazo máximo para a comunicação dos resultados de estudos ou ajustamentos de projetos e o prazo início para a conclusão das obras necessárias, ou seja, descumprimento desse prazo. E também, a AN2 também é um descumprimento do prazo máximo para início das obras, que é o mesmo percentual. Em relação à não conformidade apenada, a Santa Cruz alegou que estão sendo aplicadas duas penalidades por um único fato gerador. Esclarecemos que a aplicação da penalidade refere-se ao descumprimento de cada dispositivo regulamentar ou legal, sendo as sanções de natureza distintas. E alega ainda que os prazos estabelecidos para o contrato de concessão mostram ser difíceis a execução pela empresa, tanto que foram ampliados quando o da resolução 414 do M10. Entretanto, como a fiscalização foi realizada com base no regulamento em vigor, e a revisão das condições gerais de fornecimento ocorreu posteriormente, a Constitucional não poderia se eximir do cumprimento dos regulamentos em vigor à época. E, solicitada a sua apreciação, a SFF opinou pela manutenção da decisão da Arcesp. Diante do exposto e do que conta do processo, voto por conhecer e no médio negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela Companhia Luz e Força Santa Cruz, em face da autoinflação nº 342, de 2011, e por conseguinte manter o valor da multa de R$ 7.509,77, valor esse que deverá ser recolhido com os acréscimos legais. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela Companhia Luz e Força Santa Cruz, em face da autoinflação nº 342, TN 2141, de 2011, e por conseguinte manter o valor da multa no valor de R$ 7.509,77. Próximo.